Mila Mila Tem mais calor Tem mais desejo Tem mais sabor Esse teu beijo Tem mais calor Tem mais desejo Tem mais sabor Esse teu beijo Sejam bem-vindos ao Santar O Rick Quem mandou me enfrentar foi bem feito Te avisei desse jeito Eu não sei brincar Que sorriso indecente e perfeito Tudo bem sou suspeito em falar Foi tentar evitar dessa vez Se bem fosse perder Foi querer provocar logo alguém como eu Adoro o nosso caso sério Foz de fiel verdadeiro É o mais sincero amor Amor de um universo inteiro Sem falar no prazer que a gente se dá É tão bom flutuar em você Tem mais calor Tem mais desejo Tem mais sabor Esse teu beijo Tem mais calor Tem mais desejo Tem mais sabor Esse teu beijo Esse teu beijo Tem mais calor Tem mais desejo Tem mais sabor Esse teu beijo Calor Tem mais desejo Tem mais sabor Esse teu beijo Te avisei desse jeito Eu não sei brincar Tchau 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 Tchau